Eita, compadre, eu gostava, senado, daqui. Menino, como é o nome dessa cidade mesmo? E não é bonito. Por isso que é tudo bonito mesmo. É o que tinha foi. Eita. E tu, Larinha, gostava, senado? Oxe, eu estou tão encantado com esse lugar que até esqueci do que falar para o senhor. Olha. E ali é mais bonito ainda. E aí, apoio. Agora ali tu vai gostar mesmo, vici. Mas, rapaz, menino. Eita. Eita. E aí, vai dar um mergulho? Oxe, eu não sei, não. Porque eu estou com um pouquinho de frio e o salsicinho não deu. Não, compadre, mas está fazendo frio, não. Mas eu mesmo estou com calor. Eu estou com calor também. Não vou mentir. Deixa eu olhar aqui como é que está a água. Vai, 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 vai. Olha, para ver se está boa. Ai, abestalhado. Não, mas está bem queitinha. Eita. É fundo, é? Eita. Oxe, o menino. Ele sabe nada, não. Ai, meu Deus do céu. Puxa, puxa, puxa. Está agudo, está agudo. Eita. Oi. Está quentinha a água. Oxe, a água está que nem cheio. Não, Maria. Mas menino. Olha, desculpa, desculpa, desculpa nada aqui. Eu não sabia, não, que tu não sabia nadar. E foi o seu que me empurrou, foi? Eu precisava que eu tinha tropeçado aqui. Vai tomar banho na cara dali e tal. De criança, danada. De criança, danada. De mim, ó. E atui. Para quem não sabe nadar, é a pena. Então eu vou para ali, já. Vai, sai daí para tu não escorregar, rapaz. Ô, Maria, mulher, levanta, dá aí para nós ir tomar banho de piscina. Oxe, eu dormi livre, um frio desse. Não, tu dá com fogo, dá moleque, eu estive na piscina, num frio desse. Ei, meu compadre. Ah. Olha, é Maikin, tem aqui, ó. Opa, pode Maikin? Sim. Ué, a escumada fica atrás do que lá? Maria, eu não sei o que eu estava ajeitando lá. E foi? Foi. E com mais rosinha? Também escapado do lado de lá. Ai, mesmo. Quer saber de uma? Eu vou me levantar e vou para a piscina também, porque eu quero me divertir. Eu vou dar certo, sabe o quê? Nós temos trazido uma bola para nós jogarmos. É quem chegou lá, olha. Ele está bichafoito, viu? Já foi esse maro na frente. Vou ficar aqui mesmo, na rede. Nossa senhora. Ô, Claudio. Rosinha, está por aqui, ó. Tá, tá, não tem água, tá boa? Não tem água, tá boa? Não tem água, tá boa? Não tem água, tá boa. Tá boa. Tá boa. Tá aqui. Mas, ó, Maikin, aqui. O gelo. Tá bom. Poxa, e laranjinha está muito gelada. Mas dá para lavar o rabo, Rosinha. Não, vamos embora. Depois eu vou. Vai rir de imagina. Não, viu? Chega, compadre. Tomar banho, mas eu? Chega, compadre. Por que o senhor não veio tomar banho aqui com aqui e água? Não, meu rapaz. Eu já tomei banho quando eu saí de casa. Agora só vou tomar banho de noite mesmo, pá. Fica mais refrescante, né? Olha, nem que conta. A água está um gelo. É melhor ficar com mais tudo na rede. Eu disse a você, mas você quis ir. Olha, me diz uma coisa. Mas, Rosinha, vai dizer coisa com tu, foi? Ela ia tomar banho comigo. A água estava gelada, que ela achou. E foi? Ela foi para onde? Ela foi para ali, para o lado daquelas caizinhas ali. Ah, voltado bem para o quarto. Deve ter sido mesmo, vice. Foi, voltou para o quarto. Parece que foi, que ela está com frio. Pois é, Padre Marquinhos. Se eu morasse em um canto desse, rapaz, eu comprava umas ovelhas, vice. Tinha a parede mesmo, não, vice. Estava ganhando dinheiro, engordando. Aqui tem pasto todo tempo, rapaz. Aqui tem apoio. É. Tanto dá para criar ovelha, como dá para criar boi, vice. Comece a história, viu? Olha, já está querendo chover para ali de novo? Está mesmo. Está aqui preparando as nuvas. Olha, tu fica de olho, Laranjinha, aí. Eu vou ficar olhando assim, terminei esse menino, tu sabe. Porque tu sabe, né? Do jeito que ele é, ele vai terminar e não para grande, não. Eu vou ficar de olho, não. Não deixa ele para ali, não. Não deixa comigo. Eu não li. Fica, Laranjinha, está gelado demais. Não, e se tu for para ali? Tu só sai daqui no caixão, vice. Deixa comigo, eu vou ficar de olho nele. Eu vou ali ajeitar as coisas e daqui a pouco eu venho, vice. Dá para ir falar aí? Tem morando, não, vice, compadre? Eita, Laranjinha, está divertido, não é, Danado? Está, compadre. Aí o senhor não quer entrar. Oxe, isso aqui é um velho. Está gelado demais, homem. Está gelado, mas depois que a pessoa entra, parece que dá uma esquentada no fundo. Não, olha, ele entra para coisa. Olha, os dois veres, filha. O que foi, compadre? O senhor tanto zóia para ali. Aquilo ali é que o compadre viu, vai sair mais rosinha, vice. Ah, é porque eles são bem amantes. Por quê, Danadoia? Tu está deselevando, é dois de quinhentos, vice. Não está nada. Hoje vocês são faladores demais. Essa é a boa coisa. Fica aí que eu vou aqui. Meu Deus do céu. Só se for com o compadre viu mesmo o bichinho. Ele bem respeitador. O compadre mais aqui. Gosta de fazer cruzé também. Oxe. Eu sabia, rapaz. Ele não sou menino, não. Olha lá, a safadezão está. Parcar para daqui a 15 dias. Vim só eu e tu. Agora escondido de laranjinha. Não tem coragem de vir, mas eu não sei o que é isso. Ô, o compadre, Danadoia. O safadezão está lá, Danadoia. O compadre viu lá agarrando rosinha. Não é porque a bichinha está com frio, não. O bicho está cheio de secouro. Vamos lá, Danadoia. Olha, a outra olhando lá. Está desesperado, vamos para cá. Você está com todas as coisas. Chega, Mariana, mulher. Para cá. Chega, Daniloia. Vem para cá, chega. Eu estava conversando aqui com uma rolinha para daqui a 15 dias vim para cá. Mas já que tu está aqui, mas eu... Aí eu venho também, né? Tu tem coragem? Oxe, com certeza. Escondido de laranjinha e demais. Senão ele dizia masculino. É, ele dizia que vai pegar tudo. O seu biu, a garocinha é guloso, né? A morena e a loira. Mas aqui tem mando água para vocês duas. Eita, filha. Aqueles bichos estão correndo o que ali. Estão vindo para cá. Oxe. Ô, culpado. Olha o senhor fica olhando para o rabo dos outros. A Mariana também lá. Mais ele, ó. Eita, gota. Isso aí o senhor não vê, né? O que a gente vai fazer? Vamos lá, Danadoia. Pega aquele cabra de mão. Oxe, eu vou aproveitar e vou tomar. A banha que eu vim para cá foi para tomar. A banha não foi para estar tocahando ninguém. Meu Deus do céu. Esse aí nasceu para levar ponta. Mas não sei o que é que eu faço, não.